Trabalhou o dia inteiro Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado E entregar seu coração E faria qualquer coisa Pela sua ilusão E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém se oferece Para em casa levar Ela diz que tem seu carro Para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba Que ela mora muito além Finge que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona E vai pegar o trem Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Ouve música estrangeira Sentada na janela Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Para as meninas lá na rua E não vê que no subúrbio A vida continua E não vê que no subúrbio A vida continua Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais